O libertarianismo é uma filosofia política que se baseia na ética da nao-agressão, que funciona, resumidamente, da seguinte maneira. 1. Você é dono do seu corpo. 2. Você é dono do seu trabalho, que nada mais é do que a ação que teu corpo realiza. 3. Você é dono da sua propriedade, que nada mais é do que um produto do seu trabalho. 4. É você, como dono, que decide onde, quando, como, com quem e por que usa seu corpo, trabalho e propriedade. 5. Tentar controlar o corpo, trabalho e propriedade de alguém é antiético, e é uma iniciação de violência. 6. É ético se defender de violência, proporcionalmente, independentemente de quem te agride. E a autodefesa é ética, contra realmente qualquer um que lhe agrida. Qualquer um mesmo, seja um bandido ou seja um policial. 7. Nada permite que um indivíduo inicie violência contra outro. Nada. Nem mesmo quantos votos esse cara pode ter recebido, nem mesmo quantos distintivos ou credenciais essa pessoa tenha, independentemente da posição política ou social da pessoa, independentemente da forma de ameaça usada, multa, roubo, legislação, arma na cabeça... E por último, e talvez mais importante, nem mesmo quão bonito tal indivíduo ou grupo acredite que será o futuro quando agredirem seu corpo, trabalho e propriedade. Por mais positivo que possam acreditar que seja o fim, nada justifica a agressão a outro ser humano como meio. Pensa em uma ilha com umas 100 pessoas. Se o rei dessa ilha manda matar o inocente, o ato não deixa de ser violento e antiético, só porque um cara importante comandou. Se 99 pessoas dessa ilha concordam em matar o inocente, por mais bonito que tais pessoas imaginem que será o futuro com a morte desse cara, o ato não deixa de ser violento e antiético. Basicamente, o libertarianismo estabelece que são os próprios indivíduos que devem comandar a si mesmo, e que nada justifica que qualquer pessoa violentamente tome decisões pelo corpo, trabalho e propriedade de outros. Infelizmente, atos violentos existem, e é ético que você se defenda de tais atos. Tá, mas isso aí é de esquerda ou de direita? Ah, cara, nenhum dos dois. Na realidade, é uma defesa dos direitos naturais do ser humano. Tá, mas isso aí é socialista? É monarquista, anarquista? Nenhum dos três, necessariamente. Rafael Lima, o cara do canal Ideias Radicais, fala sobre isso em um de seus vídeos. O libertarianismo só busca dizer quais são os tipos aceitáveis de sociedade. Partindo dos pontos que passei antes, relativos ao princípio da não-agressão, dá pra entender que uma sociedade libertária é aquela em que indivíduos respeitam o corpo, trabalho e propriedade dos outros. Sendo assim, é possível que em um local em que as pessoas ajam de acordo com o princípio libertário, haja um grupo de pessoas vivendo sem Estado, no anarquismo, ou um grupo vivendo sob democracia, etc. Qualquer coisa que não interfira na liberdade de outros seres humanos seria permitida. Basicamente, o libertarianismo prega o seguinte. Faz o que tu quer, se relaciona com quem tu quer, negocia com quem tu quiser, contanto que você não agrida o seu próximo. A ideia é ter uma sociedade baseada menos em violência e mais em relações em que todo mundo ganha. Basicamente, faz o que tu quer, só não enche saco de ninguém. Se você quiser mais vídeos sobre o assunto, que provavelmente vai rolar, deixa aí teu feedback.